A CIDADE NO BRASIL 2x0 E logo depois INTZ e Cade INTZ Jester Varus PEN contra T1 PEN 2x0 INTZ contra... Tabaco PEN contra T1 INTZ contra Cade INTZ Dócio PEN e INTZ Pular o Claudio aqui PEN contra T1 Empate INTZ contra Cade CHEP PEN contra T1 Vai dar... Vai dar PEN INTZ contra Cade INTZ e Cade vai dar... INTZ Não sei, INTZ tá classificado É CLIWOOD Férias? É CLIWOOD Férias? Dependendo de mim não é de mim a diferença não É CLIWOOD Férias É CLIWOOD Férias Atenção hein Atenção 2x0 PEN e 2x0 INTZ Eu vou de 1x1 Primeiro jogo e 1x1 no segundo jogo também Eu vou de 2 empates então Desculpa, foi o único que deu... Não acredito Eu vou de 1x1 nos 2 jogos Preciso disso Preciso desse resultado, por favor empate Preciso subir no wall E é isso por enquanto Apostas foram feitas Vamos ver se alguém consegue passar a Cris hoje Já que ela apostou 2x0 no T1 Foi a única também, foi pro outro lado Mas... A gente tem Mas dá pra você encostar O playoff tá chegando O playoff vale mais pontos Acabou, T1 1 1 também pro time da PEN T1 está classificada para as semifinais Eu vou deixar a câmera na mão do Toboku hoje E ele que vai entrevistar os jogadores Tanto de T1 quanto de PENGAME Beleza? Eu tô entrando pro jogo agora com o XAEP Faremos INTZ contra Cade na saída Eu vou pegar uma palavrinha das duas equipes Beleza? Bora que bora! Vai que vira essa porcaria aqui Deixa eu ficar pertinho de você O que é esse negócio aqui? Olá galera, hoje estou gravando aqui para o meu cara amigo Tixinha E vou falar com o Kambi, acabou de terminar aqui a série entre T1 e PENGAME E empate! A gente tá muito perto, tô desconfortável Tá muito perto? Brincado Que isso cara? Você tem que ficar perto de mim, é legal Eu gosto de você Com o Tixinha Ah é? Por que? Só quero pro chutar o Tixinha Chupa Tixinha Então, brincadeiras a parte, o que você achou da série? Porque, querendo ou não, obviamente, era o empate que vocês estavam buscando Agora a gente vai ter que esperar o jogo de quem de INTZ? O gol de INTZ deste princípio? Isso, desde sempre Aí é o Korra e é o Hokage Top 1 Hokage por causa que tu seja? É o que ele falou, ele é o Hokage Ele não acompanha o Twitter dos jogadores Não acompanha, mas assim Só porque todo mundo fica brigando porque vai pra baladinha antes do jogo e aí começam a tretar e enfim Farpas Ou verdades De qualquer forma Mas foi um bom jogo Eu acho que o segundo jogo Porque a gente tava com uma posição muito mais solta O pessoal falou que a gente tem 40 minutos pra ganhar E vamos Deu muito mais certo Qual aquele Nunu ali ajudou? Vocês gostaram de ver? Porque assim, não foi tão eficiente, né? Não foi tão eficiente, acho que eles tinham uma composição ali que eles tinham aproveitado um gol sem da zaiva A gente tava super tranquilo jogando contra E a gente só manteve o Drago guardado Porque no Nunu tem a passiva Porque no Nunu tem o Nunu no jogo todos os dragões que jogam Sempre E solo kill sempre no Nunu E aí o Nunu vai lá e solo o Drago no level 3 Então o Nunu já foi lá e guardou e a gente ficou renovando a vara de toda hora E sabe que tinha essa pressão Muito claro isso Na hora do áudio que ficou aberto O Taita comentou assim Ah galera, vou esquecer o Nunu vermelho porque ele vai roubar Vou focar em fazer... E aí o Nunu correu esse roubo Vocês acham que ocorreu algum erro de mecha? Na verdade, o Taita falou que esqueceu o Blue Porque o Nunu ia começar a roubo Só que aí na hora teve uma ideia Quando a gente tinha começado o jogo De fazer os passarinhos pequenininhos Pegar o 2 e ir pro Blue Fazer o Blue e voltar pro Red Então só pra atrapalhar o Nunu Porque o Nunu é um jogador que não consegue fazer esses cheats E ele não é tão eficiente assim no jogo Em termos de controle do grupo Falando do primeiro jogo que foi a derrota Que custou ali de repente pra até custar a classificação pra sempre O que que faltou ali na sua opinião Pra conseguir ser mais decisivo E principalmente, uma árvore de Cassiopeia é impressionante É o desempenho Eu acho que a gente pode ser errado em deixar Cassiopeia Ou talvez não pensar numa resposta tão boa assim que Cassiopeia Porque na nossa mente a gente conseguiria encaixar aquela composição Independente do pico do mídia Porque a gente queria ficar um pog Era quatro tanques e um pog Era até um filme, esse título de filme É, sim Só que do jeito que o jogo fluiu Acho que a gente não conseguiu fightar tão bem Aquela composição a gente dependia sempre frente das teamfights Acho que a gente teamfightou mal Há outros que conseguiram encaixar alguns flancos Que foram muito bons e a gente acabou perdendo por conta disso Tinha alguns deslizes, um mau jogo Também claro, mas na hora da teamfight Era onde a gente precisava estar mais focada e a gente não conseguiu Perfeito galera, esse é o câmbio então Obrigado aí pelo bate-papo que toca aí mano Tamo junto, tamo junto mano Ó, vai jogar piloto hein, até os 30 anos Imagina, a gente teve o VT do câmbio Falando que todo mundo sabe onde ele quer se tornar um piloto de avião Mas só depois dos 30 Os 30, 30? Muito longe? Eu tô com 20 long E ó, tô aí, Cassi, você violou? Não, eu sou novinho, mas não sei Não tem nada Sabe a minha lógica grande? O piloto é longa Você pode ir só nos 30 Mas o problema é que... Enfim, enfim Ele vai ficar aqui até os 30, ele prometeu aqui, ele jurou e aí jurou meio de sangue Não pode quebrar Tchau Nunca vi qual é o quadro deles aí É aquele negócio lá, é os bastidores É, é, é Vamos falar mal? Tinha bastidores, ninguém vê isso aí Você pode ler tanta coisa, tá nos bastidores Pensa assim, ninguém assiste cara Esse negócio tá pegando 15 mil views Os 15 mil views e zero é a mesma coisa Não, aí... Eu pegava 40k, velho Não ganha nada, eu tô falando por mim, cara Eu tenho meio milhão aí no pano Eu mal pago o editor Eu mal pago o editor E o editor é pra gente boa, barato, desculpa Corta isso aí, corta isso aí Mas enfim, brincadeiras à parte, galera, terminamos agora a série entre T1 e Pain T1 tá na semifinal do CBLOL Achei que não ia Achei que ia bater na trave Eu não minto, eu achei que ia bater na trave Eu não quero bater na trave Eu achei que ia bater na trave, mas vi que vocês estão Coesos no que vocês estão fazendo, tô jogando bem E agora é semifinal, agora o bagulho fica louco O que vocês acham? O que vocês preferem pegar numa semifinal? Na semifinal e no P1 Olha, o que é a diferença? Por que eu quero jogar final contra a Hatch Ah, você quer jogar final contra a Hatch? Eu quero as playoffs contra a Hatch Falando agora do segundo jogo, principalmente do Nuno O que aconteceu? Foi master errada, o Nuno não encaixou Ah, é que acabei que eu tava falando Bastante coisa ali na hora do pós-draft ali Acabei de esquecer de trocar, mas eu fiz a master Só que errei o último slot Você queria ter botado um Pacto Petro Nadal Pacto Petro Nadal Eu ia com ela E era isso, errei o slot Hatch master conta muita coisa, conta 100 de life Sério? E no jogo em si, o que aconteceu? Tinha um plano de ter uma comp late game Que tá muito metatank e tal A gente pegou o Nuno pra gente ter uma ADK muito forte Conseguindo confirmar os taks, sabe? A gente tem uma comp late game, adot sim, não se querem afaitar Só que aconteceu com os dogueiros caixaram Eles tinham muito set-up pra conquistar e tal Resumindo, eles deram muito off E não dava pra gente voltar Fala de você menino Bruce, sempre final de CB LoL Aí né, você que tá a tempo jogando CB LoL Já foi, já voltou, foi de novo Voltou e voltou e foi Campeão brasileiro, Bruce, foi um brasileiro É, campeão brasileiro Pela Red né, reservamente Esse cara tá de sacanagem com a minha cara Não, eu não Brincadeiras a parte, agora você pode ser de fato jogando principalmente Que eu acho que é o mais importante Mas, você tem uma reserva que é tão boa quanto você que o Mario velho Como é que é essa transição de vocês Porque assim, dá pra ver Você é o cara que joga pro time Você é aquele cara mais de pompis que tenta fazer Não ser tão carregador Mas você é mais um cara carregador ali que joga meio sozinho A gente tem passou os dados na live Você tem mais participação de abates que ele para o time Você é o cara mais da galera E ele é o cara mais carregador Como é que é essa transição? Porque é legal que são dois styles completamente diferentes É sim, o bom de a gente ter esse revezamento É que ele tem um estilo e eu tenho outro Eu só não vou revelar pra vocês Lógico, lógico, justo, justo É a mágica do negócio Mas sim, é muito bom poder revezar com ele Ele me ajuda bastante, ele me ajuda e assim Tá, a evolução tá legal, tá bacana? Tá, tá bem bacana É, eu lembro bastante E agora, três semaninhas pra semi Como é que vai ser? Zero balada, fulano? Infelizmente Uma pra comemorar Então hoje, tem que ser hoje então? Sexta-feira? Mas não, justo, justo É marcadinho É isso aí galerinha, parabéns pra sempre final Mereceram, jogaram melhor, é isso aí Galera, acabou agora então Sétima rodada saindo aqui Nós tivemos a vitória do time da NTZ Com isso Já tá tudo certo, nós temos os classificados E a NTZ termina em primeiro Red Team 1 ali segundo e terceiro Vão se enfrentar e o time da Play Gaming garantiu a passagem Pra um quarto lugar Pros playoffs Não dependia muito deles, dependia do tempo do time da Cade Stars Mas no final das contas foram os melhores Eu vou ver se eu entrevisto agora o pessoal Tanto o de Cade quanto a NTZ, não sei onde eles estão Devem estar ali numa Uma confraternização, mas eles falam né Esse momento difícil pra Cade principalmente Pessoal, vou falar um pouquinho com o Micão Cabelo novo, líder do CBLOL, mas primeiro a gente vai falar dessa série Cara, você e o Jockster O que vocês tão tomando no café da manhã? Vocês tão jogando demais É difícil ver vocês perderem 2x2 Primeiro daquele primeiro jogo Como é que foi trabalhado ali? Era um jogo importantíssimo pra Cade Mas vocês conseguiram sair muito bem Fizeram rotas boas e venceram o jogo O que aconteceu ali pra vocês vencerem a partida? No primeiro jogo Antes foi o primeiro A nossa botlane, acho que a gente aprendeu muita coisa no mundial Acho que a grande diferença que a gente tem É que a gente começa muita coisa de matchup Porque a gente aprendeu muito lá fora E aqui dentro as pessoas não sabem tanto Então algumas coisas que tipo assim Não é muito nem mecânica É mais conhecimento Saber quando você vai e quando você não vai A gente se sabe muito mais das outras E acaba tendo vantagem por isso E o primeiro jogo A gente começou muito bem A gente deu uma fight meio ruim Que quase eles ganharam muita vantagem Mas... É, a gente sabia que se a gente tivesse Igual no jogo E desse um engage muito bom A gente ia conseguir ganhar Então mais ou menos isso A gente deu alguns engage muito bons E conseguiu guardar o jogo Mas uma coisa Vai ter bootcamp São 3 semanas até a semifinal O que a NTC pretende fazer? A gente tá pretendendo sim Fazer bootcamp Mas não sei se vai ser possível ainda A gente tá esperando alguma coisa De patrocínio Algumas paradas assim E a gente vai ver A gente quer fazer A gente quer fazer E uma coisa No mundial Eu lembro que eu conversei com vocês Acho que foi no depois do Nexo Vocês falaram não Às vezes tirar uma folga teria sido bom Vocês estavam numa pegada No ano passado Uma pegada muito grande de treino E às vezes poderia ter atrapalhado Você acha que essas férias agora Vêm num momento bom? Às vezes tirar uns 3, 4 dias Pra descansar Já que tem 3 semanas Ou ainda não é o momento? Eu acho que tirar uns 2 dias É muito bom sim Porque essa fase regular Foi muito puxada A gente se esforçou muito E daqui pra frente Não vai ter mais pausa depois disso Então tipo A gente vai tirar uns 2 dias Provavelmente E depois disso é foco total Porque ganhando o CBLOL Já vai direto pra China Jogar o Meiko Red Card Que não é mais Red Card agora A fase de grupos Então nosso foco é totalmente esse Tipo Na long run A gente se sai melhor Não precisa se matar totalmente agora A gente precisa dar uma pausa E depois se esforçar 100% E conseguir dar esse gasto Pra até acabar Legal Valeu Mikão Obrigado Parabéns Boa sorte agora contra a Pain Isso aí galera Mikão que vai enfrentar o time da Pain Game Na semifinal Vou conversar agora com alguém do time da KidStars Revoltinha Não está tudo bem Então não vou perguntar se está tudo bem Nós vamos falar sobre esse jogo Vamos falar sobre essa série Principalmente o primeiro jogo O segundo jogo foi Hollyplay total Foi divertido Foi divertido pra caramba Pra gente foi Mas vamos falar do primeiro jogo Que foi ali Que eu acho que vocês não classificaram Nessa série É Qual foi dessa série O que que aconteceu Qual foi o grande problema da composição Eles tinham um Racka Com o Moriano e o Luigi Rapp Eles pegaram um Scanner Mundo Qual que foi o problema pra vocês Onde vocês ganharam uma luta muito boa no dragão Onde vocês tinham Conseguiram uma vantagem Pegaram um barão Mas o que onde não foi Eu acho que a gente jogou o early game muito mal A gente não conseguiu identificar muito bem A gente sabia onde tanto estava Mas Pode perder o flash em level 1 Aí depois morreram em level 2 Aí os jogadores estão colados E eles morreram de novo Aí top foi o Daivato Eu não sabia da rotação deles Eles conseguiram fazer muita coisa early game Que era o ponto que a gente era muito vulnerável E a gente demorou a reconhecer o ponto que a gente ganhava deles Daí que deu sei lá 16 min de jogo O Takaj perguntou Ah quanto que a gente ganha Eu falei Agora Tipo a gente já ganha Vamos voltar Vamos passar Que foi quando a gente começou a dar proff Comecei a dar flash ult Dar o Hakan E o jogo começou a rodar melhor E me diz uma coisa É A Kade ficou de fora Porque o nível do CBLOL foi muito alto E alguns times bons teriam que ficar de fora Que no caso foram vocês E a ProGrimid também era um forte time Ou a Kade ficou de fora por deméritos da Kade Que tinha uma vaga, tinha um espaço ali E a Kade não foi opusada Eu acho um pouco dos dois Eu acredito que o nível do CBLOL não tá tão bom na real Eu acho que Red e NTZ são muito melhores que os outros times A One tem um jeito único deles de jogar Mas eu ainda achei eles muito vulneráveis contra Red e NTZ Mas eu acho que o nosso começo de campeonato não foi bom A gente deixou muitos pontos E a gente ficou muito atrás dos outros times A gente teve que correr muito atrás no tempo E aí eu acho que hoje a gente é um time bom, um time decente A gente consegue estar no top 4 no CBLOL tranquilo Mas não é isso que importa É um campeonato a longo prazo Eu ia perguntar da final, pelo jeito que você acha de Red e NTZ Mesmo com mudanças Porque vai mudar a patch, são 3 semanas Continua com essas apostas? Cara, eu acho... Assim, eu torço mais pra Red e NTZ Porque eu tenho mais amigos lá E eu acho que esses times são os melhores Então, eu acho que qualquer um dos dois vai ganhar Mas eu acho que a NTZ tem uma certa vantagem Aiel no Mundial? Aiel no Mundial Meu Deus, valeu Remotinha, obrigado É isso aí, então Palavras do Revolta do time da Kade Stars Que vai ter que jogar a série de promoção É, força agora Muito obrigado por terem assistido a esses bastidores Deixa seu like Divulga aí E os bastidores voltam na semifinal Beleza? Semifinal é só daqui 3 semanas Então vai demorar um tempo aí Pra acontecer realmente essa semifinal Mas os bastidores das semis voltam É mais que voa Um grande abraço e até a próxima Fui Tchau 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 Tchau